Uma mulher de 34 anos foi presa na noite desta quarta-feira no bairro Osmar Cabral, aqui na capital. Num crime absurdo, gente. Veja que ela é acusada de levar a filha de apenas 10 anos de idade. A acusada é essa que você está vendo na imagem aí. Ela, segundo a polícia, levava a filha de apenas 10 anos de idade para o encontro com seus clientes sexuais, ensinando a filha, dessa forma, a fazer programa desde pequena. Quem traz os detalhes deste caso revoltante para a gente é o repórter José Porto. A ocorrência chegou para a Polícia Militar no 24º Batalhão por meio de uma denúncia anônima. Os policiais, inclusive com o empenho do oficial de área, foram até o local e conseguiram localizar a criança, uma garota de apenas 10 anos de idade. Os relatos da denúncia estavam conta de que a mãe faz aí a prática da prostituição e estava, inclusive, levando não só essa garotinha de 10 anos, mas também, em alguns momentos, mais dois irmãos dela. Ela um teria um ano de idade, o outro três anos de idade. Mas a principal companhia dela aí seria essa menina. E conversando com a garota aqui já na delegacia, bastante assustada, ela acabou revelando que a última cidade que morava com a mãe e os irmãos seria em Rio Verde, no estado de Goiás. E que sempre viaja de carona com caminhoneiros. A suspeita aí é que a mãe faz prostituição. E em alguns casos, ela chegou a relatar aí para a polícia, em conversa conosco também, de que chegou a presenciar a mãe com roupas íntimas, junto com supostos clientes dela aí, namorados dela, também de roupas íntimas. E que ela fechou os olhos e fingiu que estava dormindo. Tem uma tia que a gente conversou com ela, teve uma conversa preliminar, e a gente vai conversar com essa tia para ver se ela fica com ela. A gente vai ver também a situação das outras crianças que estão lá na casa desse senhor, que também não é parente, não tem vínculo parentesco. E pegar essas outras crianças, né, e levar junto e ver se a tia fica com essas crianças até na segunda-feira. Em alguns casos, o conselho, quer dizer, toma essa atitude até porque evita de levar as crianças às vezes para um lar, que para elas pode ser mais traumatizante, né. Ficar com parente às vezes ajuda a criança a se sentir mais segura, né. Na realidade, o abrigo é a última instância, a última situação que a gente deve tomar. Enquanto há parentes, parentes próximos, parentes que estejam também querendo ajudar a criança, que é no caso dessa tia, né, que já se propôs, parece que está bastante proposta a ajudar essa criança, a gente vai deixar com ela até na segunda-feira para levar para o promotor. E aí sim o promotor vai saber o que vai fazer com relação à criança. Quando uma mãe coloca seu filho em risco, né, aonde está essa responsabilidade? Então, a partir do momento que essa mãe não consegue ter uma responsabilidade, não consegue cuidar, infelizmente o Estado vai estar tentando cuidar da melhor maneira possível. Se puder deixar com parente, melhora ele porque essas crianças não vão sair de um vínculo familiar, né. Bom, ela disse que o Natal dela não foi nada agradável, mas o ano novo aí, possivelmente, ela vai estar com a tia e com os familiares, uma situação bem mais tranquila, podendo, acho que, dormir e se alimentar melhor do que ficar nessa pressão aí que estava com a mãe, junto com pessoas estranhas, né, Conselheiro? Com certeza, a família deve sentir o drama dessas crianças, né, e procurar, sim, amenizar um pouco o sofrimento dessas crianças, proporcionando aí um feliz ano novo, uma entrada de ano tranquila para essas crianças, com bastante festa, uma animação, um ambiente familiar que possa proporcionar essas crianças, que elas fiquem, né, na realidade, se sentindo bem acolhidas por esses parentes. Com as imagens do Hélder Gomes e o apoio técnico do Tiago, José Porto, para o Cadeia Neres.